Estamos aqui mais um momento, mais um momento, para que vocês possam ver o real para o virtual, o real para o irreal. Olha que elegância de touro indiano, esse búfalo, pai de muitas bufalinas, bufalina, bezerrinha, pronto, aí está, aí está o espetáculo da natureza levando para você, saiba você que a carne deste animal, o leite deste animal faz a diferença, faz, a manteiga, o requeijão, a mussarela, tudo é aproveitado, tudo, 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 a borrata indo para lá, ela é estranha, ela não gosta muito do touro, não, e o tourão aí, é um guarda-roupa, é uma montanha, eu vou te pegar dentro da piscina, viu, pode ficar sossegado, nós vamos mostrar para você, touro rei, onde quer que você esteja, e para quem não é touro rei, passa a ser touro rei, para você ver os búfalos no barro, natural, aqui não tem montagem, é espontâneo, por que que ele vai para o barro, pai? Pedrinho pergunta, aí a mosca, o mosquito, nada senta neles, porque fica aquela capa de barro, e ele fica numa boa, aí fica refrigerado, aí porque ele está ficando muito quente o ambiente, tropical, fantástico, eles vão para o barro, fica ali, pai, mas a água é suja? É, Pedrinho, a água é suja, não é suja, é suja para a gente, Pedrinho, mas para eles é uma maravilha, e não tem cloro, hein, não, é natural, é barro com barro, tá? Olha aí que legal, eles estão se confraternizando e ouvindo touro rei, eu agradeço a você, búfalo, a búfala, a vocês, por estarem nos proporcionando e ataperando, esse momento exclusivo, fantástico, do real para o irreal, do real para o virtual, tornando-se real, aí onde você está, aquele abraço, aquele abraço, tchau, tchau.